Boa jogada do Pará. Na ginga ele tirou dois. O terceiro é o Edilson. Bateu forte demais na bola. Aí tem o encontrão do Danilo com o Gabriel. Parece que o Danilo tropeça. Na tropeçada do Danilo ele cai pra cima do Gabriel. O juiz consegue ver claramente isso? E entende que é um acidente? É, nesse tipo de jogada sim. A bola é alta, né? Os dois jogadores olhando a bola. Os dois tropeçam, na verdade, na grama. Não pode se marcar a penalidade. Já voltou lá pra lá, pra lá, ao direito o Edilson. Olha o Malcom, fez um ótimo movimento. A bola bem metida, ele dominou. Iludiu o Pará na aproximação e depois na arrancada. Wagner tentou a arrancada, botou na frente. Vai pra jogada, ganhou o lance, bateu pra fora. Ótima jogada do Wagner Love. Contou com uma certa hesitação da defesa do Cruzeiro. Nessa jogada aí, ó. O Bruno Rodrigo e o Fabiano, eles chegaram meio atrasados, meio com medo de fazer. Falta, pênalti. Bola jogada do Wagner, linha de fundo, tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Arrumou um jeito de jogar. Falta mobilidade no meio-campo. Falta um Elias, que sai como elemento de surpresa. Tá muito parado no meio. Mas o Wagner começou a jogar, fez uma jogadaça ali com o Malcom encostando nele. Olha o Fabiano no cruzamento, bola pra dentro da área. Chegou a chance do Henrique. Bateu pra fora. Foi a melhor oportunidade do Cruzeiro. Ela passou pelo Gabriel e pode ter assim... Não é assustado exatamente o Teron, mas... Não, é até que ele dominou bem. Ele dominou direito. Outubatura, eu vou fazer. Ele tá falando do Malcom. Acho que ele quer que estique bola pro Malcom. Se manda o time do Cruzeiro na resposta, Gabriel! O Iago manda ele levantar. Eu não sei, não, né, Ciba? Ele vai dar cartão amarelo pro Gabriel. O Iago foi muito rápido, é, pelo... Pela reação do Gabriel Xavier. Quer pular essa, Caciba? Ver como o jogador acaba se entregando, né? Que aí não tem meio termo, né? Ou é falta com cartão amarelo pro defensor, se pegou o atacante. Ou então cartão amarelo por simulação. Decisão acertada da arbitragem. Cartão muito bem aplicado. Precisa de novo do Bruno Henrique. Olha o Charles ali ajudando a fechar. Pro lado direito, cruzamento foi. Passou pelo Fabiano. Chegou no Danilo. Lá pra dentro da área, Bruno Rodrigo tira. Não consegue pegar. Na primeira, o Bruno Henrique. Na segunda, o Edilson bateu. A bola vai pela linha de fundo. Houve desvio, escampeio. Essa chegada do Edilson é perigosa. Ele bate bem. Olha o Danilo, ó. Desvio no meio do caminho. E o escampeio marcado para a equipe do Corinthians. 28 minutos, primeiro tempo. Xavier não fica com ela. O Corinthians recupera. Vai arriscar o Christian. Que bola perigosa. Até me desvio no meio do caminho. Lançamento feito para o lado esquerdo do time do Cruzeiro. Vem aí o Pará. William arriscou para o gol. Cássio pegou. Projetou bem o Wendel. Recebeu, tocou no Emerson. Aí ele ameaça para cima. A torcida do Corinthians ia se levantando com as pedaladas. Aí quem riu foi a do Cruzeiro. Porque numa das pedaladas a bola, o pé bateu na bola. Pedalada corre sempre esse risco, né? Fazer o que? Até eu falei no intervalo que eu colocaria mesmo o Sheik ou o Mendonça. Só que eu não tiraria o Danilo, né? Porque aí fica assim, fica com três jogadores no meio-campo que não tem a mínima... No lugar do Fabiano que sai machucado. Eu acho que ele só tem mais uma opção que pode mexer na configuração do time. Que está no banco, que é o Dijudivan. Eu sei que é ruim a gente falar de centroavante na saída. Eu tiraria o Henrique, né? É, a jogada do time do Cruzeiro. O William limpou, bateu para o gol. É a bronca porque teve uma chance boa. Essa não ficou bronquial. Não dava nem para reclamar, né? Nem na defesa, nem de ninguém, porque ela estava com... A queda volta para o avião, sem paraquedas. Daqui a pouquinho no Domingão do Faustão. Vai para a cobrança de escapeio. O time do Corinthians, bola curta. E Dilson! Gol Romero! Gol do Corinthians! Se há uma característica e qualidade do Edilson, é esse chute firme e forte que ele dá para dentro da área. Bateu cruzado e faz o torcedor do Corinthians. A torcedor do Corinthians.